E aí ó, vai ficar mais ou menos assim, já coloquei a peça aqui ó, coloquei mais ou menos no ângulo que eu pretendo colocar, só que esse cano aqui vai se estender até mais ou menos aqui assim ó, aí ali vai subir um cano por aqui assim ó, aqui vai subir um cano mais ou menos aqui assim ó, que pode até ser esse cano mesmo aqui do banco, ele vai subir para poder fazer o suporte do banco. Aí irmão, já tá quase no esquema ó, já dei uma ajeitada no cano aqui, amassei um pouco para poder ele não ficar muito diferente do de baixo, tá vendo ó. Agora só falta dar um grauzinho ali para subir um pouquinho para ir na direção do parafuso lá assim ó, tá vendo, daqui para lá assim eu vou dar esse grau ó, em cima aqui já tá mais ou menos no esquema, só emendar o cano dali para lá ó, mais ou menos isso aí ó, fiz as curvas do cano com a carretilha aqui, tá ficando mais ou menos no esquema, isso aí ó. Depois tem que cortar aqueles canos ali ó, quando eu subir o ângulo ali, aí eu corto os canos, emendo o pedaço que tem que emendar lá, naquele cano ali, ficou sendo o cano que vai botar o banco ou sei lá, de repente eu vou botar aquele banco bem embaixo aqui, vou botar muito embaixo não, essa roda ainda vai chegar para frente um pouco, aí vai ficar show de bola, aí irmão, só não dei nenhum ponto de solda ainda, mas já, já fiz a curva do cano ali, tá vendo ó, vou só cortar um pedacinho ali para não ficar muito comprido, cortar um pedacinho ali ó, já tá ficando no estilo, tá em cima das tábuas ali, aí ó, comecei a fazer a soldagem, só que eu tive que fazer uma pequena mudança aqui, que o motor ia ficar muito pressionado, aí eu tive que tirar aquela peça daqui, dar um grau, tá vendo ó, coloquei uma peça mais em cima, para poder afastar mais o cano aqui, que estava ficando muito pertinho do motor, aí ia atrapalhar a remoção da vela aqui, e é só isso aí ó, agora eu dei um ponto ali ó, dei um ponto no cano que vai receber o banco, aqui atrás ainda tá solto ainda, tá só amarrado de arame, mas é isso aí ó, tá ficando no estilo. Eu vou mostrar pra vocês, Aí faz a construção ainda Falta emendar aqui A vinha até aqui assim Isso aqui, botar uma chapa aqui Esse lidão eu vou abaixar mais Falta botar a polia A polia da transmissão Que vai aqui Fazer a transmissão Da relação para jogar Para o lado de cá Botei a polia do lado de lá E aí vou botar um pião aqui E é mais ou menos isso aí Aí eu botei o banco da minha bike aí Só para ter uma ideia de como vai ficar Aí falta botar ali ainda o paralama Para poder aquele vão ali Não ficar aquela coisa muito aberta Então o paralama ali O outro paralama dianteiro E falta aquela chapinha de cima lá Aquela chapinha de cima do garfo ali Uma chapinha aqui para poder prender o garfo E ainda A transmissão aqui Ainda não botei o pinhão não Falta botar o pinhão Ela vai ficar para cima um pouquinho Mais afastada um pouquinho do motor E ela está solta Ela está só Só para dar uma ideia de como vai ficar Mas Mais ou menos isso aí Está quase no esquema já Fiz as emendas ali Do garfo Essas emendas aqui Estava curto Fiz as emendas Usei um pedaço de bengala de moto Peguei um pedaço de bengala de moto Cortei Fiz o pedaço que estava faltando ali O pedaço daqui É mais grosso Mas aí depois eu vou Vim com o cano cromado por cima Para tampar os dois Para poder tirar esses defeitinhos Que tem aqui Os perrujos Vou botar um cano cromado por cima Tampando tudo Vai ficar um garfo Estilo garfo urno Da Bike Let Isso aí Está ficando Jeitosa A bike Jeitosa Olá Não 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 Já